E o mercado mundial foi marcado essa semana por sessões voláteis, muita preocupação com inflação, Covid disparando na Índia, ânimo com os dados econômicos, tristeza com os dados econômicos e os balanços melhores do que o esperado, do que saíram no mundo inteiro. O Dow Jones cravou dois recordes de fechamento seguido, dupla de touro de ouro essa semana vai, tourinho! O Dow Jones já bateu 23 recordes, 23 touros de ouro, touros de ouro em 2021, mais do que os 22 alcançados em todo o ano de 2019, antes do coronavírus. Mas o Real é o grande destaque da semana, teve o melhor desempenho do mundo! E digo mais, repare, a moeda brasileira engatou a sexta semana seguida de valorização, ou seja, o dólar está caindo por aqui há um mês e meio! Vai, tourinho! Cabral, joga a imagem do dólar aqui, tá? O Ibovespa, a gente vai falar dele depois. O dólar aqui no primeiro, na segunda-feira ficou no zero a zero, na terça-feira ficou no zero a zero e na quarta-feira já engatou uma terceira. Já caiu, já afundou na quinta, afundou mais e hoje está afundando mais forte ainda e está terminando a semana em torno de 4% de queda na casa dos R$ 5,22, tá? O Ibovespa, por sua vez, né? Ele parou, suspendeu duas quedas seguidas e subiu essa semana. Vira aqui, vamos lá botar aqui o gráfico do Cabral, bota aqui o gráfico do Ibovespa pra gente, é isso aí, tá? Bom, ó, o Ibovespa, depois de parar, né? Como eu disse, duas semanas de queda, voltou a subir e hoje está disparando, está terminando a semana em torno de 2,5% de alta na casa dos R$ 121.700 pontos. Hoje, toda essa estilingada que vocês estão vendo aqui, depois nós vamos falar, os dados do emprego americano vieram bem fracos, bem abaixo do esperado, tá? E fez com que os investidores achassem, pensassem, acreditassem que os estímulos vão continuar e que os juros vão seguir baixos lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Bom, a pandemia e as restrições começaram a arrefecer de verdade e isso também ajudou o índice da Bolsa aqui no mundo inteiro. A Europa indicou trânsito livre na zona do euro para as pessoas que já estão completamente vacinadas e os Estados Unidos conseguiram reduzir o número de internação e óbitos, tá? A Flórida, Nova Iorque, Califórnia começaram a retirar suas restrições. Na Flórida é como se já não tivesse Covid, cancelou tudo. A gente teve o Copom, que não surpreendeu. A gente teve falas polêmicas da secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen. A gente teve a CPI da Covid, teve briga feia entre a Austrália e a China. E o Rally das Comades deu toro de ouro no minério de ferro, deu toro de ouro no cobre. Os dados econômicos também vieram majoritariamente positivos e o presidente americano Joe Biden causou em mais de um assunto. Vamos lá para os principais assuntos, os principais pontos que eu separei por nosso sextouro de hoje. Primeiro e mais importante de todos, Copom. Essa quarta-feira foi quarta-feira de Copom e, como esperado, o Banco Central levantou a taxa de juros em 75 bips para 3,50. Era unanimidade no mercado, ninguém pensava diferente. E ele anunciou uma nova alta da mesma magnitude, 0,75 bips, para a reunião que vem de 16 de junho, que vai levantar nossa taxa para 4,25%. O Brasil ficou com o terceiro maior juro real do planeta, só atrás da Turquia e da Indonésia. E isso ajudou a baratear o nosso dólar, né? A moeda brasileira liderou os ganhos essa semana. Só tem dois lugares para investir com renda fixa e com juros maiores do que aqui, na Turquia e na Indonésia. Mas na Turquia o banco não é autônomo, então não vale, não conta, tá? Bom, só tem a Indonésia, então, pagando melhor do que aqui. Bom, essa semana a Turquia manteve os juros em 19% como previsto. E o Banco Central da Inglaterra também não mudou os juros. A taxa por lá está 0,10%, tá? E garantiu também que a compra de ativos vai seguir em 895 bilhões de libras esterlinas. A injeção de dinheiro continua lá na Inglaterra. Bom, o segundo ponto é a Janet Yellen, que diz que não disse. É um diz que não disse lá nos Estados Unidos. É ex-presidente do Banco Central americano e atual secretária do Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Janet Yellen protagonizou o momento mais estressante da semana. Ela disse num evento, estava almoçando e disse que os juros podem ter que subir para que a economia americana não se superaqueça. Os mercados estressaram na hora. Virou tudo, os dólar, a bolsa, os juros. E ela saiu correndo depois do almoço, na hora que ela ficou sabendo no carro, no telefone, para desmentir e disse que não falou nada disso, que não previu, nem recomendou a alta de juros dos Estados Unidos. Mas essa declaração se somou ao presidente do Fed de Dallas, o Robert Kaplan, que é um cara do Fed que não tem direito a voto, tá? Mas de que eles deveriam começar a discutir a redução do programa de compra de ativos. Temos que parar de injetar dinheiro na economia para não superaquecer a economia. Bom, vamos ver. Semana que vem tem mais assuntos, um monte de Federal Boys vai falar. Também tem o assunto que eu separei, que é o Biden, as patentes e os impostos. Outra pessoa que causou essa semana foi o presidente americano Joe Biden. Primeiro, como eu disse, ele endossou o que a Janet Yellen disse sobre os juros, que poderia ter que subir. Depois, o presidente americano decidiu apoiar a suspensão dos direitos de propriedade intelectual sobre todas as vacinas contra o Covid-19, o que pode permitir a quebra das patentes do imunizante, né? Para aumentar a oferta de vacinas no mundo. Quem não gostou foram os acionistas das farmacêuticas, que despencaram igual jaca do pé. Bom, parecia um bando de urso correndo. A situação só se acalmou um pouco, e não muito, tá? Depois que a Angela Merkel, né? A premier da Alemanha, disse que se contra puder, a BioNTech estava despencando 20% na bolsa da Alemanha quando o Joe Biden falou isso. Por outro lado, a declaração do Biden que ele gostaria de ver a alíquota dos impostos das empresas entre 25% e 28%, aliviou um pouco o humor tenso que estava no ar ali, tá? O mercado estava achando que o Joe Biden fosse defender uma alta de imposto para 28% para as empresas. Vamos lá, quarto ponto que eu separei aqui, a guerra comercial entre China e Austrália. Pegou fogo, tá? Foi uma polêmica, fogo no parquinho, gente. Foi no estilo Trump-XGP, deu briga, roubou a retaliação, arranca-rabo, né? A relação que já vinha meio estremecida há um ano, quando a Austrália pediu uma investigação mais profunda sobre o coronavírus, o que aconteceu e como é que ele saiu de lá, acabou de vez essa semana. A China e a Austrália romperam relações. A China anunciou que suspendeu o acordo comercial com a Austrália, isso fez disparar o preço do minério de ferro e, obviamente, ajudou a subir as ações da Vale, né? Subiu as ações das siderúrgicas aqui no Brasil. Com a Austrália fora do páreo para vender minério de ferro, o Brasil vai vender mais minério de ferro para os chineses. A Austrália, gente, é o maior produtor mundial de minério de ferro e a China é o maior produtor mundial de aço que tem como minério de ferro como componente vital, é óbvio, tá? Foi mais pressão para o dólar cair. Só lembrando, se o preço da commodity sobe, os estrangeiros têm que mandar mais dólares para comprar a mesma quantidade de commodity. Então, eles vendem mais dólar e o dólar cai. Quinto ponto importante, balanços mistos. Os resultados corporativos trimestrais deram uma calmada nos Estados Unidos, mas por aqui seguem a todo vapor. Na Europa, também esquentaram. Os balanços de várias empresas não foram exatamente muito bem recebidos. Por exemplo, o Itaú do Milton Maluri, né? Que é o novo CEO com quem eu tive a honra de estudar no Colégio Miguel de Cervantes. Ele foi da minha classe, tá? Divulgou os resultados melhores do que as estimativas, melhor do que o esperado. Mas o mercado não se empolgou com os números, né? Queria mais esses investidores, estão muito exigentes. Ponto 6, e é importante também, rali das commodities, tá? Me chamou muito a atenção o rali do preço das commodities. O minério de ferro rompeu 200 dólares. Hoje, na sexta-feira, está batendo touro de ouro de novo, está 205 dólares, algo assim. O cobre disparou, bateu nova máxima histórica. Touro de ouro no cobre também. E o índice de commodities à vista da Bloomberg, né? Que são 23 matérias-primas, né? Fora o minério de ferro, mas também tem carne, também tem petróleo, tem gás natural. Tem um monte de coisa, só não tem minério de ferro. Bateu o maior patamar em uma década, desde 2011, de 11 anos, né? E está quase no touro de ouro. Mais um pouquinho, ele também vai bater um novo recorde. Também vai ser touro de ouro nesse índice da Bloomberg, tá? E deve ser já, já. Semana que vem. Vai, tourinho! Bom, tudo isso é ótimo para a balança comercial do Brasil. E para o real, que vai se valorizando. Quanto, como eu disse, quanto mais cara a commodity, mais dólar entra aqui para o estrangeiro, né? Ele tem que vender mais para comprar o que a gente exporta. Com os investidores de olho na retomada do mundo, da economia do mundo e novos projetos de infraestrutura, né? Ajudam a puxar as cotações do petróleo e de todas as commodities. O petróleo subiu, embora tenha realizado alguns dias, né? Com receio pela situação sanitária lá na Índia. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo. E se fechar as coisas por lá, por conta dos recordes de Covid-19, eles vão consumir muito menos petróleo, gasolina e por aí vai. E o sétimo ponto que eu escolhi, para os nossos testores, são os dados econômicos, né? Os indicadores econômicos vieram na sua maioria positivos, indicando que o mundo está se retomando, que a economia está aquecendo, o mundo está saindo da crise. Os PMI de serviços da indústria também surpreenderam positivamente, mas o índice de suprimentos, o ISM lá nos Estados Unidos, que é tipo um PMI, ele caiu um pouco de forma inesperada e trouxe alguma apreensão. No geral, o JP Morgan calculou que o PMI global de abril subiu para 55 pontos. Lembrar que acima de 50 está aquecendo. É o maior patamar desde 2010, consolidando a visão de que as economias estão entrando em processo de recuperação. As encomendas à indústria da Alemanha também subiram 3% em março, né? O dobro do esperado. E também animaram os investidores. No Brasil, a produção industrial de março teve um desempenho melhor do que o esperado, caiu só 2,4%, bem menos do que o previsto. O JP Morgan calculou que o PMI global subiu para 55 pontos, no maior patamar desde abril de 2010, consolidando a visão de que as economias estão ingressando num processo de recuperação. Sempre lembrando, os PMI medem as temperaturas das economias e a temperatura da economia do mundo está num patamar mais quente dos últimos 10 anos. E em abril, o Brasil teve o melhor superávit comercial em 33 anos, com dólar alto, né? Mesmo que tenha caído o mês e meio, ele ainda está alto e retomada da economia global. E o indicador mais importante do mundo, o mais importante do mês, o payroll, o do emprego urbano dos Estados Unidos, o de abril, é o que veio bem mais fraco, tá? Esse realmente veio bem pior do que o esperado. Muito fraco, aliás, derrubando com força o dólar lá nos Estados Unidos, mas isso ajudou a fundar ainda mais o nosso dólar por aqui, tá? E estimulou as bolsas, né? Na esperança que os estímulos financeiros, que a injeção de dinheiro na economia não vai acabar tão cedo, né? Já que os temores de inflação arrefeceram no mundo inteiro. Só pra vocês terem uma ideia, a expectativa de hoje era que se criasse um milhão de empregos urbanos lá nos Estados Unidos. E foram criados só 266 mil. Você precisava ver, na hora, o dólar afundou igual a jaca do pé, parece um urso. Bom, aliás, se você quiser saber como os indicadores financeiros pressionam, movimentam as marés dos mercados, do dólar, da bolsa e dos juros, acesse a newcursos.com.br, uma empresa do Grupo Jovem Pan, e compre o curso Toro de Ouro, que é só sobre os indicadores econômicos e como eles pressionam os mercados. www.niucursos.com.br Tudo junto, newcursos.com.br Use o voucher sexto ouro e aproveite os três últimos dias da promoção especial. Segunda-feira, os preços vão subir, não vão cair mais, gente. É a inflação. Bom, pra semana que vem, a temporada... Cadê aquela imagem da temporada de balanços? A temporada de balanços esquenta. Olha essa imagem que o meu colega João Cataldo preparou. Se você tá ouvindo no rádio, depois chega em casa e olha a imagem do João Cataldo. Com todos os resultados, tem muita coisa pra sair, tá? Vai sair Marisa, Itaú, Login, Banco Inter, BTG Pactual, Marfrig, Santos Brasil, BRF, Ering, MRV, Oi, BR Mall, Petrobras, Semig, Cognacosan e muito mais, gente. Tem muito aqui, não sei quantas empresas tem aqui. Olhem a imagem. Também vai ter, na semana que vem, vai ter a ata do Copom, que é muito importante. Na quarta-feira, a gente vai ter vencimento de opções, que é importante. Vai ter três... Então, a volatilidade pode ficar mais alta na quarta-feira, tá? Vai ter três IPOs, né? Atena Saúde, DOTS e GetNinjas. E no radar, gente, vamos ficar de olho na produção das vacinas, desenvolvimento das vacinas, nos pacotes de infraestrutura dos Estados Unidos, tá? E também na relação China e Austrália, que a gente falou mais cedo que azedou. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma linda semana. E eu desejo pra vocês um final de semana maravilhoso em família. Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo! Certo!